Fala Corretor de Móveis, Franklin Deluso falando aqui para você e nesse vídeo vou te ensinar como montar uma fanpage no Facebook ou uma página, mas utilizando uma estratégia para o mercado imobiliário. É muito simples montar uma página, é muito simples fazer uma página, é muito intuitivo para algumas pessoas, para outras não, mas é importante que você, tudo que você faça, você tenha uma estratégia aplicada ao seu negócio, tá? Então, não é simplesmente fazer uma página. Antes de começar, eu vou falar todas as categorias que a gente vai abordar aqui nessa aula, tá? Para que você entenda o que você vai, no fim desse vídeo, saber fazer. Então, a primeira questão que a gente vai abordar é a categoria da criação da página. O segundo tópico é capa foto, tá? Então, a gente vai estar falando sobre capa, sobre foto, sobre o melhor tipo de capa, porque você tem várias opções hoje de capa, você pode botar uma imagem, você pode botar duas imagens, você pode pôr vídeo. A gente vai dar algumas dicas também de ferramentas, tá? Para que você possa também estar fazendo essa capa ou até mesmo delegando essa função para um profissional específico que possa fazer um conteúdo profissional para você. Como adicionar botão? Não simplesmente adicionar o botão, mas adicionar um botão para que você converta mais e para que você direcione esse cliente, esse futuro cliente para o lugar certo, para que ele não se perca no meio de tantos clientes que possivelmente a gente vai gerar. A gente vai utilizar aí ou uma página de captura ou até mesmo o WhatsApp de forma automática para que o cliente possa acessar o seu WhatsApp e ali ele possa mandar uma mensagem automática para você. Mensagens automáticas a gente vai falar também, para que quando o cliente entre na sua página ele receba uma notificação de boas-vindas de forma automática aí no seu bate-papo do Facebook, ok? Configurações básicas também, a gente vai falar sobre descrição, sobre desabilitar algumas funções que não são ideais para o nosso mercado, tá? Modelos e guias, que a gente vai conseguir organizar essa lateralzinha aqui, ó. Isso aqui é possível que você organize para que você tenha uma harmonia quando a pessoa vem aqui rolar o scroll do mouse. A gente vai falar sobre funções de administrador, conectar a sua página ao WhatsApp e formas de pagamento, tá? É importante que você configure isso para quando você for fazer uma campanha, possivelmente você não tenha que estar pagando em dólar, pagando em outra moeda que não seja a sua moeda principal, ok? Então vamos para a prática, eu gosto sempre de abordar todos esses temas para que você possa entender o que vai ser abordado, tá? Então vamos lá, primeira coisa. Gente, eu estou fazendo aqui tudo do início, tá? Do basicão, porque as pessoas, tem pessoas que não entendem, não conhecem e querem entender, querem fazer do zero, tá? Então eu vou voltar aqui, eu criei um Facebook específico, tá? E vou acessar ele aqui, é um Facebook zerado, não tem quase nenhum amigo. E aqui na barra de cima, ó, você percebe que você tem aqui o seu perfil, né? Página inicial, encontrar amigos e criar. Criar, você vai ter aqui a opção de páginas, anúncios, grupos, eventos. A gente vai focar em página porque é o que a gente vai falar nessa aula, tá? A gente pode criar anúncios? Pode. Mas hoje, possa ser que daqui a alguns dias mude, mas hoje o Facebook, ele precisa que você tenha uma página profissional, uma fanpage, para que você crie anúncios. Então você não pode criar anúncios sem ter uma página. Então, mesmo que você fale, ah, Franklin, eu não quero ter uma página porque eu só quero ter Instagram, porque agora a onda é Instagram. É importante que você tenha uma página. Ah, Franklin, eu posso criar só anúncios no Instagram? Pode. Mas quando você faz um anúncio, é importante que você pegue toda a gama de pessoas que estão no Facebook, no Instagram e em todas as outras plataformas da empresa Facebook, né? Que hoje abrange várias ferramentas, ok? Então eu vou clicar aqui no página. E aqui, gente, a gente tem duas categorias, tá? Então a gente tem negócio ou marca, comunidade ou figura pública. O que a gente analisou aqui na empresa? A gente analisou que a melhor opção para você criar, você sendo imobiliária ou você sendo corretor de imóveis, é essa opção aqui, tá? Quando você busca nessa opção aqui, por exemplo, alguma categoria relacionada a imóveis, você não acha. Então eu vou focar logo aqui, se você quiser mexer nos dois, buscar, forçar, olhar, é importante que você vá aprendendo. Mas assim, ó, vamos focar aqui. Eu vou colocar aqui Mariana, corretora de imóveis, né? Um nome fantasia para que a gente possa continuar nossa aula. E aqui eu vou colocar, ó, por exemplo, tem imobiliária, tem imóveis. Imóvel, tá vendo? Então você escolhe. Se você for imobiliária, se você for categoria imóvel, tanto faz. Acho que é bem parecido, tá? Tem que colocar o endereço, tá? Não vai ser endereço aqui. Então vamos colocar o endereço aqui. Você pode optar por mostrar ou não esse endereço. Verifique se o telefone realmente está correto, porque esse telefone que vai ser utilizado nas possíveis campanhas que você for fazer. Você pode alterar? Pode, mas já deixa certinho, tá? Então eu vou botar aqui não mostrar o endereço. Continuar. Você pode mostrar o endereço? Pode, mas às vezes você trabalha home office, só tem o endereço da sua casa, você não vai pôr o endereço da sua casa, né? O cliente possivelmente apareça lá na sua casa. Então, beleza. Chegamos aqui na parte básica. É muito simples você dar o pontapé inicial, tá? Preencheu as informações básicas ali, você vai colocar uma foto de perfil. Então eu vou selecionar aqui a que eu já tinha selecionado para a aula. Coloquei aqui. É importante, gente, que você faça uma foto profissional, tá? É importante assim, quanto o tempo vai passando, as coisas vão mudando. E quanto mais profissional a gente é, mais credibilidade a gente vai ter com o nosso cliente. Então assim, a foto, ela faz com que você mostre profissionalidade. Uma foto bonita faz com que até o cliente responda com mais agilidade ou dê mais atenção quando você for falar com ele. Então assim, pega um fotógrafo, contrata um fotógrafo, faz um ensaio simples, uma, duas fotos. Se você chegar para um fotógrafo e falar, eu quero tirar duas fotos para usar nas minhas redes sociais. Ele vai te cobrar uns cem reais no máximo, a depender do estado, né? Mas aqui na minha cidade, se eu pegar cem reais e dar para um fotógrafo, eu tiro dez fotos. Então assim, delega coisas que você não é especialista, né? Então, pô, eu sei tirar foto? Não sei. Então vou contratar uma pessoa que sabe para ficar uma coisa organizada, tá? Vou clicar aqui e vou adicionar capa. Gente, essa capa aqui eu peguei na internet, tá? É uma capa da MRV e tal, só para a gente fazer aula. Mas o que eu oriento a você? É importante que você tenha uma capa bonita, uma capa que gere credibilidade, tá? Ó, essa aqui tá legal, tá simples, eu gostei bastante dessa, tá legal. Mas falta uma coisa que toda a sua comunicação tem que ter. O que, Franklin? Uma chamada para a ação. Beleza, tá muito bonito aqui, tá muito legal, mas não é só tá bonito. O que que esse bonito, o que esse legal causa de ação no meu cliente? Então toda a comunicação que você fizer, você tem que gerar uma ação para o seu cliente. Então o que eu mudaria aqui, colocaria uma setinha, colocando assim, apontando para o botão que a gente vai cadastrar aqui daqui a pouco, para que a pessoa entre na página e gere uma ação. Quando ela veja logo sua capa, gere uma ação para que ela possa se cadastrar ou entrar em contato com você. Então a única coisa que eu mudaria aqui é isso. Hoje eu vou entrar aqui, ó. Essa ferramenta, eu vou colocar no link aí também para você, se chama Canvas. Você faz um cadastro rápido, eu não vou entrar no mérito de cadastro aqui, a gente pode falar isso em outras aulas. E você tem vários modelos prontos de banners, por exemplo esse, entre outros, para as stories, para o Instagram. Vários tipos de banners que você pode aplicar e fazer uma arte bonita sem precisar necessariamente saber mexer com o Photoshop, saber mexer com o programa avançado, tá? Então, vai fazer uma capa, você tem duas opções. Ou você contrata alguém bom para fazer, para te cobrar aí, sei lá, 50 reais, não sei. Ou então você vem nas ferramentas que existem hoje na internet, tem ferramentas excelentes, o Canvas é uma, e faz uma capa legal, ok? Então, essa é uma dica para que você possa produzir uma capa legal para a sua página. Uma coisa legal que hoje o Facebook te disponibiliza é o seguinte, se eu clicar aqui em alterar a capa, você vai ver que eu tenho diversas opções. Por exemplo, eu posso colocar fotos, eu posso colocar vídeos, né? Eu posso criar uma apresentação multimídia. Aqui eu vou reposicionar a minha imagem, se não ficou tão adequada. Mas, basicamente, eu quero te mostrar que você tem três opções. Vídeo, foto, ou você pode criar uma multimídia, que seria basicamente algumas fotos como se fosse um slide, né? Então, por exemplo, eu já tenho essa aqui, eu vou clicar aqui, vou, posso fazer um upload de uma foto, ou posso escolher a partir das fotos que eu já tenho. Então, eu venho aqui, ó, e vou marcar essa foto aqui, tá? Eu posso mexer aqui, posso reposicionar, vou deixar aqui assim, e ok. Então, observa que eu posso escolher, por exemplo, os meus melhores empreendimentos e colocar aqui, né? Então, eu venho aqui, seleciono a capa, depois eu boto mais outro empreendimento, sempre levando a pessoa a ver a imagem e se direcionar para o botão de cadastro, ok? Vamos agora para o botão de cadastro. O que acontece? Vou clicar aqui, adicionar botão de cadastro. E você tem várias opções. A que mais se adequa à nossa realidade é entre em contato, tá? Então, dentro de entre em contato, você tem algumas opções. Você tem cadastro, você tem envio e-mail, você tem envio uma mensagem. As duas opções, as três opções que eu acho mais adequadas é fale conosco, envia uma mensagem ou cadastre-se, tá? Então, a depender da sua estratégia, você coloca o cadastro ou fale conosco ou envia uma mensagem. Eu tenho duas opções hoje para você, que são opções que se aplicam ao mercado imobiliário. A primeira opção é utilizar esse link aqui, tá? A gente vai entrar nesse site que também eu vou colocar na descrição, tá? É um site que ele vai gerar um link para o WhatsApp, tá? Você vai gerar um link onde quando a pessoa clicar, ela vai ser direcionada para o seu WhatsApp, para o seu número de WhatsApp, com a mensagem automática, tá? Então, por exemplo, vou pôr o meu número aqui e vou colocar aqui uma mensagem automática. O que é essa mensagem? Quando a pessoa clicar no link, automaticamente ela vai ser direcionada para o WhatsApp dela e vai aparecer essa mensagem, ela não vai precisar digitar nada. Então, é como se ela tivesse digitado isso. Mas se você mandar ela para o seu WhatsApp de forma vazia, ela vai ter preguiça de digitar. Ela não vai digitar e ela vai sair do WhatsApp. Então, aqui você vai sugerir que ela mande o quê? Coloquei aqui uma sugestão rápida, tá, gente? Então, eu lutei aqui, ó. É importante que você entenda de onde essa pessoa veio. Então, eu coloquei aqui. Olá, acessei sua página no Facebook. Gostaria de saber mais sobre seus imóveis, tá? Isso é uma sugestão. Pensa no que você vai fazer na arte, tá? E qual empreendimento você vai colocar. Se você está focando, se você tem um empreendimento só específico, Se você só vende um produto, você pode estar fazendo mensagens específicas. Por exemplo, você botou a foto de um produto lá e direcionou para o link. Aí você vai lá e bota. Gostaria de saber mais sobre o produto X. Como eu estou fazendo algo geral aqui, não estou colocando um produto específico, estou fazendo mais aberto, então eu vou botar assim. Acessei sua página no Facebook. Gostaria de saber mais sobre seus imóveis. que eu vou saber de onde a pessoa veio, tá? Então, eu vou clicar aqui, gerar link do WhatsApp, copiar. Esse link aqui é o link que vai fazer esse direcionamento. Eu copio ele e aí eu escolho, por exemplo, falar conosco ou envio uma mensagem. Botar o envio uma mensagem, tá? Falar conosco. Gosto mais. Avançar. E aí ele pede aqui o link. Você vai e clica. E colou aqui. Pronto. Salvou. Automaticamente ele está aqui. Fale conosco, ok? Então, quando a pessoa vir aqui, que vê a fotozinha, que for direcionada, que clicar, automaticamente vai direto para o WhatsApp. A segunda opção, gente, é você direcionar ela para uma página de captura. Dentro do curso, a gente tem aulas falando de páginas de capturas. A gente tem ferramentas, diversas ferramentas no mercado hoje. E o importante, gente, é que todo o cliente que entra para você, ele siga um processo de atendimento. Então, assim, quando você manda ele para o WhatsApp, muitas vezes você não vai conseguir, de forma automática, colocar ele dentro de um funil. Você vai ter que abrir o cliente, colocar ele no seu CRM, se for o caso, e fazer esse processo de forma manual. Quando você coloca ele num funil, numa página de captura, você vai poder direcionar ele de forma automática para um funil para que ele passe por aqueles e-mails automáticos. Depende da sua estratégia, depende do seu tempo de investimento, do seu tempo, do seu investimento que você está fazendo, porque às vezes a pessoa não quer gastar nada, não quer investir em uma ferramenta. Então, vá analisando como é que está a sua situação financeira e veja o que, de fato, você quer fazer hoje. É claro que não pode ficar deixando para depois. Mesmo que você tenha dinheiro para não investir, mas às vezes você quer configurar logo, já coloca o linkzinho aqui do WhatsApp e depois a gente passa para a configuração mais avançada, ok? Observe aqui que você já tem aqui, ele já puxa aqui para você, para você configurar as mensagens automáticas. Você pode ativar, você tem dois tipos aqui que ele está sugerindo. Ative as respostas instantâneas e ative as mensagens de ausência. Então, eu vou clicar aqui, ele já vai me direcionar. E aí eu tenho aqui algumas opções, tenho várias mensagens, tá gente? De automática, mas as que mais vai servir para a gente aqui inicialmente serão respostas instantâneas. Respostas instantâneas, basicamente, é quando a pessoa fala com você e você cria uma resposta automática para que ela não fique lá sem resposta. Então, ele dá uma sugestão aqui, vou ativar, ele dá uma sugestão de mensagem, mas você possivelmente, você pode direcionar, configurar essa mensagem, editar aqui, pode vir aqui e editar. Eu sempre gosto de deixar um canal direto. Como assim? A pessoa falou aqui, você explica que você não está ali no momento, que é uma resposta automática, e coloca seu número de WhatsApp. Ou você pode vir aqui e colocar também esse mesmo link. Você pode copiar isso aqui e colar aqui. É claro que quando você copia isso aqui, gente, fica um link muito grande. Aí eu vou sugerir outra ferramenta. Então, eu vou clicar aqui, colar o link, que é aquele link imenso, tá? E vou clicar aqui, ó. Cliquei, ele reduz esse link. Então, eu posso copiar esse link e jogar ele aqui, ó. É claro que eu vou dizer, né? Vou explicar. Em file com corretor via WhatsApp, por exemplo, tá? Então, automaticamente, ele vai mandar esse linkzinho aqui para a pessoa. A pessoa vai clicar e vai ser direcionada lá para o WhatsApp com a mensagem que a gente criou, tá? Então, a gente já configurou a resposta instantânea aqui, tá? E agora eu vou mostrar mais uma opção de resposta automática, que a gente vai ter aqui dentro da parte de configurações. Então, eu cliquei aqui em configurações. E aqui a gente tem também, ó, as mensagens, ok? Quando eu clico em mensagens, você observa aqui que ele me dá uma outra opção que lá não tinha. É essa opção aqui, tá? Mostre uma saudação. Então, ativa essa opção também, porque assim que o cliente entrar na sua página, você também vai estar direcionando uma mensagem automática. Gente, você pode parar aqui e você pode configurar especificamente do seu jeito, da sua forma de falar. Aqui o Facebook, ele já te dá algumas opções para que você possa utilizar como padrão. Após a gente finalizar as respostas automáticas, agora a gente vai para algumas configurações, tá? Ainda dentro da parte de configurações, você tem informações da página. É extremamente importante que você descreva tudo que está aqui, ó, tá? Horário de funcionamento, descreva exatamente tudo, tá? Isso aqui é o básico, você tem que descrever. Uma coisa que geralmente, aqui na parte geral, eu desabilito é o seguinte. Pare com calma e leia cada um desses itens aqui, tá? Tem muita coisa que é útil para você. Mas tem uma função aqui que a pessoa habilita ou desabilita para dar sugestões de páginas semelhantes. O que que acontece quando você faz isso? Observe aqui, ó, sugestões de páginas semelhantes, tá vendo aqui? Isso não é legal do meu ponto de vista, porque as páginas semelhantes a minha são concorrentes, são outras imobiliárias, são outros corretores. Então, possivelmente, eu posso estar sugerindo o meu concorrente para o meu cliente. Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou desabilitar e vou salvar. Porque eu não quero que apareça nas sugestões na minha página, né? Quando a pessoa abre a página, tem assim, sugestões de páginas semelhantes. Outros concorrentes, tá? Não é isso que eu quero. Então, desabilita essa opção aqui. Mas leia com atenção todos esses campos aqui, porque às vezes tem coisa que você vai ter dúvida e você não vai saber onde está uma coisa específica. E às vezes vai estar muito simples e fácil aqui dentro dessas opções gerais, ok? Finalizando agora a parte de configurações gerais, a gente vai para modelos e guias. Isso aqui é legal, tá? Isso aqui é para que você tenha uma organização dentro da sua página. Eu vou entrar aqui, ó, para que você entenda do que eu estou falando. Eu vou entrar aqui na página. Observa que quando você entra na página, tem um layout à página. Aqui está a barra de cima. E nessa lateral eu tenho alguns campos para que eu possa acessar de forma rápida. Então, por exemplo, página inicial, publicações. Eu vou para publicações. Avaliações, eu vou para avaliações. Fotos, tá? Sobre. Então, você pode estar organizando ou tirando algo específico. Por exemplo, eu não quero avaliações. Eu posso tirar isso. Então, eu vou vir aqui, minimizar aqui, vou voltar para a minha parte de configuração. E, por exemplo, observa que eu tenho aqui, ó, avaliações. Eu posso vir aqui e desativar. Então, ela não vai aparecer ali no campo lateral. Eu posso vir aqui e desativar, por exemplo, eventos. Eu não quero eventos, não uso essa ferramenta. Vai ficar lá uma coisa ociosa, sem usar. Ofertas, eu não quero ofertas, tá? Uma coisa, além de excluir, eu posso organizar. Por exemplo, serviço. Não quero serviço. Vou desativar. Loja, não quero também. Vou desativar. E eu quero que apareça primeiro as publicações, depois as fotos, depois os vídeos. Ou depois os vídeos. Então, é só clicar, arrastar, que eu consigo organizar isso aqui. Automaticamente, quando você faz, ele vai deixando salvo, tá? E aí, quando você entrar lá na sua página agora, você vai perceber que ela vai estar com essa organização que você colocou aqui. Então, isso é legal que você deixa uma página organizada, porque às vezes tem página lá que tem eventos. Nunca colocou um evento. Fica feio. A pessoa entra e não tem nada. O legal também, se você clicar aqui em modelos, você clica aqui e você tem modelos prontos. Por exemplo, serviço, negócio, locais. Então, cada um desse aqui tem uma estrutura organizacional, que você pode testar e ver se serve para você estar dentro do que você quer fazer. Mas, geralmente, eu coloco o padrão mesmo e vou excluindo o que eu não uso e organizo aqui a estrutura, tá? Agora, vamos para funções administrativas. Isso aqui, muitas pessoas, elas não sabem que existe, tá? Quando você tem uma página, você pode ter outras pessoas trabalhando com você e gerenciando isso. E você pode estar liberando um acesso. Você não precisa, por exemplo, dar a senha do seu Facebook para a pessoa. Você pode vir aqui e liberar um acesso para ela. E o Facebook, ele dá níveis de acesso. Por exemplo, administrador, editor, moderador, anunciante e analista. Todos esses aqui têm um nível de acesso. Administrador tem acesso total. Editor vai conseguir editar suas publicações. Moderador, não lembro agora especificamente qual o nível de acesso que ele tem, mas você pode testar. Uma coisa legal que é preciso você ter um insight é o seguinte, ó. Anunciante. O que acontece com anunciante? Por exemplo, tem páginas hoje, por exemplo, na minha cidade aqui, ou páginas de parceiros, que a pessoa tem 100 mil seguidores. E aí, ele libera para mim, para o meu Facebook, que eu acesse a página dele como anunciante. Então, o que eu faço? Eu mando uma publicação para ele. Ele vai lá, publica, olha a publicação, publica na página dele e me libera como anunciante. O que eu posso fazer como anunciante? Anunciar. Então, eu pego aquela publicação e impulsiono aquela publicação minha, que ele publicou, para os curtidos dele. Então, é uma ideia que você pode fazer como parceria com outros parceiros ou com portais que estão na sua cidade, que tenham um bom engajamento, para que você possa divulgar o seu produto dentro da página deles. Porque, às vezes, quando o cara vai lá, você pagou para o cara fazer uma publicação de um anúncio seu, de um imóvel que vai lançar. Quando ele publica, aqueles 100 mil seguidores dele, por exemplo, não vão... Os seguidores, todos os 100 mil não vão ver. No máximo, 10%. Então, o que é que geralmente a gente faz? Ele publica e você vai lá e paga para impulsionar para os curtidos dele. Isso é legal porque você consegue alcançar a maioria dos curtidos deles e tem um alcance melhor e tem um resultado também melhor. Então, isso aqui soluciona muitas estratégias e a parte organizacional também, né? Para que você possa liberar para outras pessoas aí e te ajudar nas publicações da sua página, tá? Outra coisa, mas duas coisas importantes é o seguinte. Conecte a sua página ao Instagram. Então, você vai clicar aqui no Instagram e você vai botar aqui, ó, conectar conta. Ele vai abrir aqui a página do Instagram e você vai linkar o seu Instagram com o seu Facebook, para que eles fiquem vinculados. O que é que isso vai me ajudar, Franklin? Por exemplo, você vai publicar um Stories no Instagram. Ele automaticamente publica na sua página nos Stories também. Você vai fazer uma campanha no Instagram. Ele já vai sugerir... Você vai fazer uma campanha no Facebook. Ele já vai sugerir o Instagram para que você vincule a campanha no Facebook e no Instagram. Então, é importante que antes de fazer a campanha você vincule a sua conta aqui, tá? Então, faça essa vinculação. E para finalizar, verifique aqui a forma de pagamento, né? Forma de pagamento entre aspas. A moeda que está sendo utilizada na sua página. Porque às vezes as pessoas vão lá fazer uma conta de anúncio, vão fazer uma campanha e quando vai olhar, está cobrando no cartão de crédito dela em dólar. Possivelmente é porque ela não alterou aqui a forma de pagamento. Então, verifique se sua página está em português. Verifique se a forma de pagamento é a forma de pagamento brasileira, né? Que é real. Para que no futuro você não tenha problemas de pagamento. Você tem que reconfigurar, tem que ter retrabalho, tá? Basicamente, a aula de hoje a gente vai falar desses tópicos. É uma aula grande, é uma aula um pouco maior para que você tenha uma visão geral e para que você possa configurar realmente a sua página. Não seja aquela coisa só a fazer de qualquer jeito, tá? Para finalizar, duas coisas importantes. Não adianta você criar a sua página e você não ter um fluxo contínuo de publicações, tá? Então, para que você tenha um fluxo, você não precisa todo dia entrar lá e publicar alguma coisa. Você pode separar um dia da sua semana ou separar uma semana no mês e criar publicações semanais ou mensais. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu posso vir, posso publicar alguma coisa, eu posso vir aqui, ó, vou chegar aqui, vou selecionar uma foto. Vou publicar ela, botar olá, bom dia. Eu posso aqui embaixo, tem uma prévia de como vai ficar essa publicação. Aqui eu vejo no celular, aqui eu vejo no desktop, no computador. E aqui, você observa que quando eu clico aqui em publicar, ela só aparece essas opções, tá? Ou agora, ou a data retroativa, vou salvar como rascunho. Então, eu posso vir aqui e publicar agora. Mas, aqui em ferramentas, quando eu clico aqui em ferramentas, eu tenho, por exemplo, publicações enviadas. Tudo que eu publiquei e nessa, aqui dentro na parte de ferramentas, quando eu clico em criar, eu já, já me aparece a opção agendar. Isso aqui é muito legal porque eu consigo agendar uma tarefa que possivelmente no dia eu não vou poder. Então, eu vou colocar aqui a foto, essa foto novamente, mas aí você escolhe a foto que você quer colocar. Então, eu vou colocar aqui, olá, bom dia, um exemplo, tá? Só para a gente botar um textozinho aqui. E eu vou vir aqui e agendar. Eu quero agendar para publicar isso dia 17 às 10 horas, programar. Então, eu posso, por exemplo, num dia, programar mensagens e publicar, mensagem não, publicações de manhã, de tarde e de noite. É legal que você tenha um fluxo, pelo menos uma publicação por dia, no mínimo. Porém, se você puder, por exemplo, postar uma em cada turno do seu dia, por exemplo, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, você vai conseguir se mostrar muito mais para o seu público do que se você postar só uma, tá? Então, geralmente, o que acontece? Se você publicar uma foto por dia, uma média de 10% do seu público vai ver. Se você posta 3, se essa porcentagem for exatamente 10, você já vai mostrar para 30% do seu público. Então, quanto mais publicações você fizer, é claro, quanto mais publicações você fizer, o seu alcance, o Facebook, vai acabar baixando um pouco. Mas, no resultado total, você vai ter uma visibilidade muito maior. Então, crie publicações, né? A gente vai falar sobre o que publicar, o que postar no futuro. Mas, se organize e crie publicações diárias para que você consiga se relacionar com sua audiência, ok? Espero que você tenha gostado. Um abraço e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.